Oi, hoje nós vamos entrevistar Karina Cunha, que é responsável pela parte do making of na Plasma Filmes. Karina, seja muito bem-vinda aqui a Plasma Filmes. Minha primeira pergunta é quem é a Karina? A Karina? Talvez eu possa me definir como uma pessoa intensa, comprometida, uma colérica, acho que bem equilibrada, tenho me tornado, e creio que eu sou bem articulada também. Você trabalha com making of. Isso. Como que foi, como que se começou a trabalhar na Plasma Filmes? Realmente na Plasma Filmes eu trabalho na parte de making of. Meu primeiro filme com a Plasma Filmes foi no filme Fisga, e foi bastante novo pra mim, assim, né? Eu só sabia que eu gostava muito de making of. Sempre gostei. Ah, você sempre tinha essa convicção? Sim, sim. Todas as produções que eu assisto, que eu assisti em TV, eu primeiro via o making of e depois eu via o filme. Isso sempre me chamava mais atenção. A maioria das pessoas de mente vê o filme e nem querem ver. Geralmente quem vê making of é quem é da área de cinema, né? Mas acho que isso é uma sensibilidade, é um dom. Sim. Algo nesse sentido, sabe? Porque eu sempre assistia making of. E aí foi através disso, eu tinha uma amiga em comum, que ela trabalha na Plasma, né? A Tatiana Cipriano. E ela, eu comentei com ela que eu gostava muito dessa parte, e me convidei, né? E aí acabou aqui dando certo. E fiquei, tô até hoje. Acho que já fazem dois anos, né? Dois anos. O Fisga foi em 2015. 2015? Comecei em 2015, de março, se não me engano. Passa o tempo, né? Passa o tempo. A gente já tá aí no quarto filme, né? Quarto filme, é isso aí. O que que uma pessoa precisa pra trabalhar com making of? Pra fazer essa parte do making of de um filme? Ou de um comercial, seja o que for, tipo de produção? Acho que ela precisa ter uma sensibilidade. Eu acho que isso, acima de tudo, uma sensibilidade. Você tem que ter um olhar que os outros não têm, né? Como assim? Porque você tem que tentar captar dentro do filme, né? O olhar, além daquilo que o diretor tá colocando pra filmar. Porque ele quer aquela coisa bonita, estratégica, né? E como você não se assimilar a esse olhar dele também, né? Então, o que que o público quer assistir? Ele quer assistir como se prepara um filme, né? Desde o seu início, desde o do brainstorm, até o final dele. Então, assim, quais são, como que aquele, foi gerada aquelas cenas? Como que aquele conteúdo, o roteiro foi criado? O elenco foi escolhido? A equipe técnica? Os aparelhos utilizados? Né? Quais são os tipos de câmera? Então, você tem que ter toda essa sensibilidade. E durante algumas reuniões, até eu me via dentro do filme, participando das reuniões, eu falava... Pera, não, esse é o mesmo momento de tá gravando já, já pegando essas imagens, sabe? Senão, você acaba se... Fazendo parte do filme, não, do teu papel como making of. Então, você ter esse olhar, essa sensibilidade, falar, poxa, o público gostaria de assistir, de ver que equipamento que tá sendo usado agora, por exemplo. Porque o making of, ele é um filme, ele é de um filme, né? Isso, aham. E você, realmente, colocar ele do começo, desde o início, que o filme tá sendo ali, projetado, dentro do projeto do projeto, até o término dele. Sim. Eu sou meio suspeito de falar, porque, assim, eu também gosto muito de making of, é onde a gente aprende muito, né? A gente vê como que é feito, qual tipo de equipamento usou, tal, tudo isso. Ainda mais hoje, que a tecnologia, ela é muito rápida, então, ela muda muito frequentemente, né? Mas, você que tem trabalhado essa parte do making of, né? Qual o tipo de público, geralmente, que acaba assistindo? É um público bem menor, com certeza, né? Mas, eu imagino que é a mesma coisa que o público que fica pra ver os créditos na sala de cinema. Que é a galera que faz cinema, que mexe nessa área. No making of, você tem uma ideia como é que é isso? É a mesma coisa, não? Eu creio também, obviamente, é um público menor, tem pessoas que nem se atentam a isso, né? Mas, existe um público. Senão, não existiria making of, mesmo dentro das grandes produções, né? Então, o público, ele existe, né? E é um público, realmente, que tem essa sensibilidade de querer saber quais são os tipos de produções, o que, realmente, são utilizados para fazer aquele filme. Porque o making of, ele, realmente, como você disse, ele também serve pra aprendizagem. Então, realmente, quem está assistindo o making of, acho que a sua grande parte já deve trabalhar com... Com essa parte de cinema, uma televisão. Exatamente. Esse meio, né? Algum dom artístico, a pessoa certamente tem. Deve ter, né? Pra ter essa curiosidade de assistir. É, porque a maioria das pessoas, quando acabou o filme, já sai, né? Vai embora, nem vê os créditos. A criação dos personagens, também, né? Tanto que os próprios filmes hoje, eles estão colocando algumas imagens, ou uma continuação do filme lá no final de pôs os créditos. Justamente para fazer com que as pessoas fiquem também lá, vendo todos os créditos, não vão embora do cinema, né? Eu muito, eu particularmente, por algumas vezes, eu assistia o making of, não assistia. O filme, é mesmo. Não só o mente um filme, mas a produção pronta. Ou a produção pronta, eu não assisto ela completa. Eu assisto uma metade só pra ver. Ou eu tô assistindo a metade daquilo, e eu olho aquilo e falo, nossa, mas como é que isso daqui foi feito? Aí eu já corro lá pra ver o making of. E o making of, sim, eu assisto inteiro. Então, eu acredito que os apaixonados por making of, eles realmente, quem curte realmente, ele assiste o making of completo. E é pra esse público que a gente faz também, né? O que é difícil pra fazer o making of? Qual a dificuldade que tem? Entre um filme e outro, o que é difícil é você sempre ter um olhar diferente. Porque a pessoa que tá fazendo ou exercendo aquilo é a mesma. Então, como criar algo novo dentro do próprio making of? A forma com que eu tenho me direcionado pra sempre tentar inovar dentro da plasma é realmente saber desde o início o que que tá sendo criado nesse filme. O que que o diretor tá tentando mostrar. Você tem que conhecer, então, o projeto desde o início até o final. Até o final. Você não é somente no dia da gravação. Não, não dá. Não dá porque você também tem que desenvolver a tua criatividade. Sim. Então, assim, só no dia lá, você não sabe o que que vai acontecer. E tem o momento da gravação também que você não pode fazer barulho nenhum. De máquina fotográfica, de filmadora, de nada. Então, você tem que aproveitar os ensaios e que momento que o ator vai estar ali gravando pra você... Ah, vai ter aquela cena. Então, você pega aquela cena pra trazer pro público realmente algo mais interessante. Sim. Então, entre o filme e outro, a gente acompanha realmente todo o processo de criação do filme, né, até o dia da gravação. E dentro desse percurso é que a gente vai tentando absorver ali o que que tá sendo inovado entre um filme e outro e tentar demonstrar isso. Bom, você é responsável pela parte do making of na plasma filme dos filmes que são feitos e tal. Isso. Mas você não trabalha somente no plasma filme. Você também tem outros trabalhos, né? Sim, sim. Você trabalha com o quê? Eu tenho uma empresa de eventos e formaturas. Qual que é o nome? É Boldness Eventos. Boldness Eventos. Eventos e formaturas, isso. E a gente tem trabalhado aí com casamentos, formaturas. E é outra coisa que eu sinto muito prazer também, né? Que é uma parte de produção também. Né? É deixar um serviço, entregar um trabalho pronto onde você deixa ali as pessoas degustando um pouco do teu trabalho, do teu serviço. Isso tudo tem que estar ali redondinho pra que elas... Tem a ver com o making of também, né? Tem, tem muito a ver. Porque é tudo por trás das câmeras, atrás da... Exatamente. Numa coisa. Bom, Karina, pras pessoas que querem contratar, não somente a Karina que trabalha com essa parte de filmagem, faz making of, essas coisas, mas que o próprio Boldness ou outro serviço que você acaba oferecendo, qual que é o contato? Pode entrar na nossa página, na nossa fanpage, Boldness Eventos e formaturas, a nossa página no Facebook, ou boldnesseventos.gmail.com. Tá bom? Entra em contato. A gente vai estar retornando na sequência. Tem um telefone? É 9919-1734. Legal. É fixo 41, tá? Então tá aí, pessoal. Se você quer contratar uma pessoa pra trabalhar com os eventos, que vai organizar e vai fazer um trabalho maravilhoso, Karina, você pode entrar em contato. Bom, nós ficamos por aqui, né? Hoje, conversando com a Karina, responsável pela parte de making of da Plasma Filmes. E se você quer conhecer um pouquinho mais a Plasma Filmes, entre lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, canal do YouTube, e no e-mail também plasmafilmes, arroba gmail.com, ou você pode também entrar em contato através do telefone DDD 4198015657. Conheça um pouco lá no nosso trabalho, tem bastante filme, tem umas coisas bem legais lá, que você vai gostar bastante. E a gente vai poder aí fazer um serviço maravilhoso pra você. Tá bom? Karina, muito obrigado por estar aqui. Obrigada. E obrigado a vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.